Boa tarde pessoal, beleza? Estamos aqui em Caldas Nova, um lugar chique, maravilhoso. Nesse momento aqui estamos aqui no Lago Sul, né? É um bairro nobre aqui, aonde dá pra ver mais ou menos. Primeiro amigo, eu vou dar uma mostrinha aqui. Dá pra ver mais ou menos aqui, um lugar assim, onde tem um esvoteamento. É onde o pessoal tá fazendo as casas, tipo assim, mais setor, mais assim, mais enumerada, sem contar com a vista linda, maravilhosa. Jonathan, dá só uma mostradinha pro pessoal pra vocês verem. Pensa num lugar lindo e gostoso, né? Passear, conhecer Caldas Nova e conhecer um paraíso. Temos lugares lindos, maravilhosos aqui, na onde, na onde vocês podem... Não vim só um dia, porque um dia só seria impossível vocês conhecerem tantos lugares belos, sem contar que tem a cidade vizinha, tem Rio do Pires, Rio Quente, tem o vulcão, né? O vulcão de Caldas, aonde que eu quero tá levando vocês ainda nessa caminhada, ainda nessa temporada, ainda. Em nome de Jesus, ele não tá lá. E o mais é isso aí, deixa eu estender o convite aí pra vocês. Tamo junto. Amanhã, não sei se amanhã é dia domingo, nós vamos no parque Lacte Rom, sem contar diversos outros que tem aqui. Aqui é um lugar que você tem inúmeras, inúmeras outras coisas pra você se divertir. É um lugar que, lazer e curtição aqui é uma coisa linda e maravilhosa. Não falta. Temos condições financeiramente, claro, você vem num lugar desse também, você tem que vir preparado pra gastar, mais preparado pra viver também, beleza? Abraço, espero vocês aí. Até o próximo vídeo. Tira um tempo pra vida sua, tira um tempo pra vida, tira um tempo pra viver. Conhecer cada nome é conhecer lugar nobre, é viver, né? Soltar a vida aí pro mundo, beleza? Tamo junto. Abraço, Brasil. Um Deus.